E aí galera, olha esse canhão bonito aqui, 490, olha, vou aqui dentro do barracão da empresa que o meu amigo trabalha, olha que chique, vamos fazendo a carroceria nela, o tamanho do pneuzão, oi, olha só aí, isso é chique, 490, olha, pintaram tudo em chassideira, esse vermelho não é o original dele não, né, é da empresa, eles estão pintando ele, né, olha só, bonito, hein, parceiro ali tem um Ford também, lá tem mais uns canhos, ah, mas deixa eu filmar aqueles canhos bonitos ali também, olha aí, olha só, olha o tamanho das crianças, 560, 560, 560, 560, veja oite aí, na caçamba, olha aí só, Vagabondo Estamos se envolvendo Logo logo nós estamos na estrada Também Olha aí Uma P400 aqui Escaninha Olha uns 730 aqui Chique Aí tem força Deu 8 A caçambinha Será que tem força? Puxar a caçambinha Puxa né E esse ali é do Do nosso amigo lá Motor Detroit Mandilha É o Fordão Onde agora E aí E aí E aí E aí E aí Estão se envolvendo Olha o 730 aqui Esse aqui é top É gabininha É gabininha baixa É top mesmo Que outro Euro 6 AP410 MR6 AP410 Ego que tráque Tráque Mas aqui dentro do vestiário Sala dos motoristas Como você vai? 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 Depois eu não vou meter lá para ter a coisa do mundo, então eu não paro o melhor do drago. Ah é? Ah, e não me enganou. Ah, um pouco. Não, eu não vou meter lá para ter a coisa do mundo, então eu não paro o melhor do drago. Salve dos motoristas aí. Olha, eu não vou meter lá para ter a coisa do mundo. Vamos lá.